Cruz e Lovela Maguad moravam nas Filipinas com seus dois filhos, Lois, de 16 anos, e Gwen, de 18. Gwen estava estudando medicina, enquanto seu irmão mais novo queria ser advogado. Os irmãos eram muito próximos e compartilhavam um vínculo estreito com os pais. Os Maguad não eram ricos, mas sobreviviam, e o que lhes faltava em dinheiro compensavam com muito amor e fé. A família unida de quatro pessoas estava incrivelmente feliz, até que um dia, um quinto membro se juntou a eles, e tudo mudou em uma fração de segundos. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar pra vocês o caso de Janice Maguad, mas antes de começar, gostaria de agradecer a vocês pelas mensagens de carinho que venho recebendo lá no nosso Instagram. O legal da plataforma é que eu consigo manter uma interação melhor com cada inscrito, postando stories e respondendo as perguntas pelo direct. Para aqueles que ainda não me seguem, vou deixar o link aqui na descrição. Para entender esse caso, temos que voltar a 22 de setembro de 2013, quando uma mulher se deparou com uma menina de oito anos, sozinha, em um navio. A garotinha diz que se chamava Janice Sabiel. Ela alegou que não sabia onde estavam seus pais, e não tinha nenhuma lembrança de sua vida antes daquele dia. A mulher que encontrou Janice ficou chocada, e imediatamente postou uma foto dela online, na esperança de que seus pais se apresentassem para reivindicá-la. Infelizmente, ninguém o fez. Janice acabou sendo caracterizada como órfã, e foi colocada sob custódia do Departamento de Bem-Estar e Desenvolvimento Social. Eventualmente, um casal com dois filhos pequenos, que eram amigos da família Maguad, contratou Janice como babá-residente. Anos depois, Janice, então com 17 anos, acompanhava seus empregadores a vários eventos, e foi em um desses eventos que ela conheceu Gwen Maguad. Rapidamente, as garotas se tornaram melhores amigas. Elas costumavam postar vídeos dançando juntas no TikTok, e estavam muito apegadas uma com a outra. Curiosos, os irmãos Gwen e Lois perguntaram a Janice por que ela trabalhava em vez de ir à escola, e ela disse que era uma órfã sem memória antes dos oito anos de idade. Ela disse que trabalhava dia e noite cuidando de duas crianças pequenas, limpando e cozinhando, quase sem dinheiro e sem esperança de uma educação ou de uma vida melhor para si mesma. Até que um dia, os irmãos Maguad sentaram com seus pais e imploraram para que eles adotassem Janice. A princípio, o casal hesitou, afinal, não tinham um quarto extra na casa e, como educadores, tinham uma renda bastante limitada. Porém, a filha mais velha, Gwen, implorou para que ajudassem Janice, e seu irmão Lois até se ofereceu para dormir no sofá para que ela pudesse ficar com o quarto dele. Eventualmente, os Maguad acabaram concordando em acolher a adolescente, acreditando que talvez esse fosse seu propósito na Terra. Em julho de 2021, os Maguad adotaram oficialmente Janice. Eles a matricularam na escola e ela até adotou o sobrenome deles. Mesmo tendo sido adotada, Janice ainda temia ficar sem um teto sobre a cabeça ou sem comida e, certo dia, furtou 200 dólares da família Maguad. Rapidamente, Janice confessou e revelou que havia escondido dinheiro em um compartimento secreto que havia costurado em sua mochila. Ela disse aos pais adotivos que sentia muito e que não sabia por que havia feito aquilo. Como os Maguad sabiam que Janice tinha traumas de infância e problemas de estabilidade, eles a perdoaram e se concentraram no apoio que ela tanto precisava. A família frequentava a igreja e Janice passou a acompanhá-los. É claro que nas férias os Maguad a levavam, pois desde a adoção eles a trataram como seu sangue e garantiram que nunca a abandonariam. Janice finalmente sabia como era acordar sem medo de perder o emprego ou acabar nas ruas. Os Maguad deram a Janice o mundo, mas, infelizmente, ainda não foi o suficiente. Em 10 de dezembro de 2021, Cruz e Lovela Maguad prepararam o café da manhã para os filhos e saíram para o trabalho. Cruz era professor e Lovela a diretora da escola. Naquela manhã, Janice os chamou de mãe e pai pela primeira vez, um grande marco para os pais adotivos. Os Maguad ficaram absolutamente emocionados mas o que começou como um dia incrível acabou se transformando no pior dia de suas vidas. Às 15 horas, Janice fez uma série de postagens perturbadoras no Facebook. Ela escreveu que alguém havia invadido a casa e que ela estava escondida debaixo da cama implorando para alguém chamar a polícia. Janice escreveu Um colega viu as postagens e disse à Cruz para voltar correndo para casa. Quando o pai chegou no local, encontrou um cobertor manchado de sangue e uma faca nos degraus da frente. Ele abriu a porta e encontrou seus dois amados filhos, Gwen e Lois, mortos no chão da sala. Seus corpos estavam cercados por panelas e frigideiras ensanguentadas, um martelo e um taco de beisebol. A sala inteira estava vermelha. Enquanto Cruz gritava, Janice apareceu encharcada. Frenético, ele a abraçou e perguntou se estava ferida, verificando se havia ferimentos em seu corpo. A princípio, ele pensou que Janice estava molhada devido ao sangue, mas logo percebeu que era água. Janice contou que três homens invadiram a casa e atacaram ela e seus irmãos. Ela disse que correu para o quarto, trancou a porta e se escondeu debaixo da cama. Janice disse a Cruz que estava molhada porque tomou banho para se acalmar depois que os agressores foram embora. Pouco depois, Cruz deu a notícia à Lovela de que seus filhos haviam partido. Ela imediatamente caiu de joelhos e sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado de seu peito. Ela se culpava por ter ido trabalhar e acreditava que se tivesse ficado em casa naquele dia, seus filhos estariam vivos. As autópsias determinaram que a garota de 18 anos, Gwen, recebeu 21 apunhaladas, enquanto o garoto, Lois, de 16 anos, recebeu 51. Eles também foram estrangulados e espancados com vários itens. Ficou claro que quem quer que fosse o assassino foi movido pela raiva e pelo ódio. O único item que faltava na casa era o celular de Gwen, solidificando ainda mais a teoria de que os assassinatos provavelmente eram pessoais e direcionados. Os irmãos Maguad foram enterrados em um cemitério particular em 20 de dezembro de 2021 e mais de mil pessoas compareceram para prestar suas homenagens. Com o passar do tempo, os Maguad não puderam deixar de questionar partes da história de Janice que simplesmente não faziam sentido. O pai, Cruz, percebeu como era estranho o fato dela ter tomado banho depois de um crime tão horrível ter sido cometido. Mas ele não era o único. Os investigadores também acharam estranho para qualquer um, mas principalmente para uma adolescente, sentir-se segura o suficiente a ponto de baixar a guarda e entrar na banheira depois de testemunhar os corpos mutilados de seus irmãos adotivos. No entanto, essa não foi a única descoberta bizarra. Janice fez as postagens no Facebook às 15 horas, mas a autópsia determinou que os irmãos Maguad foram mortos às 14. De alguma forma, ela também encontrou tempo para alterar seu nome no Facebook de Janice Maguad para JP. Além disso, Janice disse que trancou a porta de seu quarto e se escondeu debaixo da cama, mas o cômodo foi saqueado e havia gotas de sangue por todo o chão. Se o quarto estava trancado, como os agressores entraram e não notaram Janice? Os investigadores realizaram uma busca minuciosa na casa e no dormitório de Janice encontraram uma carteira de identidade pertencente a um garoto de 17 anos. Os Maguad não o reconheceram, mas três testemunhas se apresentaram, alegando que o menino havia pedido informações sobre como chegar à casa da família na manhã dos assassinatos. Uma dessas testemunhas chegou a dar a ele uma carona até o local. A polícia também encontrou um saco plástico em um riacho perto da casa. Parecia que o assassino o havia jogado na esperança de que fosse levado embora pela correnteza. Só que, em vez disso, o saco ficou preso em um galho. Dentro do saco plástico havia roupas manchadas de sangue, incluindo um par de cuecas. No entanto, a evidência mais chocante estava no taco de beisebol usado para matar Lois. Nele, havia impressões digitais pertencentes a Janice. Quando confrontada, Janice imediatamente cedeu e admitiu que havia orquestrado os assassinatos de seus irmãos adotivos, os mesmos que haviam implorado aos pais para acolhê-la. E ela não fez isso sozinha. Janice afirmou que o garoto de 17 anos a ajudou a cometer os assassinatos, cuja identidade nunca foi revelada ao público por ser menor de idade na época do crime e recebeu o pseudônimo de Marlin. Depois, eles se lavaram, colocaram as roupas dele no saco plástico e jogaram no riacho. Marlin trabalhava na igreja e mensagens no Facebook entre ele e Janice mostraram que eles planejavam os assassinatos desde 1º de dezembro, 10 dias antes do crime. Nas mensagens, Janice compartilhou seu ódio absoluto por Gwen e pediu a Marlin que a ajudasse a matar os irmãos. Janice disse aos investigadores que matou Gwen por ciúme, já que os pais, Cruz e Lovela, a enchiam de amor e a tratavam como sua preferida. No entanto, ela nunca explicou por que matou Lois também. Apenas 6 dias após os assassinatos, as autoridades conseguiram finalizar a investigação e encerraram o caso. Quando prenderam Marlin, encontraram o celular de Gwen em sua posse. Janice também foi presa e ambos foram enviados para uma instituição juvenil. Outros adolescentes se sentiram desconfortáveis perto de Janice e pediram para serem enviados para outro lugar. Mais tarde, o casal Maguad soube que quando Gwen e Lois foram inicialmente atacados por Marlin, Gwen conseguiu correr para fora de casa. Porém, ela voltou para salvar seu irmão e também Janice sem saber que tudo tinha sido armado pela irmã adotiva. Janice admitiu que enquanto a esfaqueava, Gwen gritou Isso é apenas um sonho, isso é apenas um sonho. Eu ainda vou ser médica. Não sei que mal te fiz, Janice. Eu te amo muito. Em uma reviravolta final no caso, a polícia descobriu que Janice não era órfã afinal. Durante todo o tempo em que viveu com os Maguad, Janice se comunicou com a mãe biológica pelo messenger do Facebook. Sua mãe sabia que sua família havia acolhido e achava que ela estava bem. Uma estação de notícias local descobriu que Janice era filha de Michelle e Juanito Sebio, que estavam separados há anos. Janice também tinha três outros irmãos, incluindo uma meia-irmã chamada Juliet. Repórteres localizaram Michelle, que concordou em dar uma entrevista. Ela alegou que, em vez de trabalhar Juanito, seu marido passava o tempo todo jogando e bebendo. Eles viviam em um vilarejo pobre e sobreviviam de sobras de alimentos e bananas estragadas. Eventualmente, Michelle deixou Juanito e seus filhos. Ela foi para Manila e encontrou trabalho como empregada doméstica. Juanito nunca foi entrevistado e não está claro se ele abandonou Janice naquele dia de 2013 ou se ela fugiu sozinha. Em 29 de dezembro de 2021, nove dias após os assassinatos, Michelle e Juliet, minha irmã de Janice, se encontraram com Cruz e Lovela. Michelle caiu de joelhos, pediu desculpas pelas ações da filha e implorou por perdão, enquanto Juliet abraçava Lovela. Gentilmente, os Maguade abraçaram Michelle e disseram que ela não era culpada. Eles não guardaram rancor contra ela nem a culparam. Inicialmente, Lovela queria perdoar Janice devido a sua religião. Ela sentiu que a adolescente foi vítima da pobreza e da falta de educação e que ela deve ter sofrido algum trauma durante a infância desconhecida. No entanto, tudo mudou quando Lovela viu Janice no tribunal e percebeu que seus olhos estavam frios e vazios. Depois de tudo que os Maguade fizeram por ela, Janice não sentia remorso nem culpa e nunca se desculpou por suas ações. Janice e Marlene foram julgados separadamente pelos assassinatos de Gwen e Lois Maguade. Cada um deles foi condenado a 32 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Ficamos muito orgulhosos quando adotamos Janice porque pensamos que Deus estava nos usando para ajudar essa jovem. Foi uma bênção, mas é isso que temos agora, disse Lovela na saída do tribunal. Seu marido Cruz e ela agradeceram a comunidade por seu amor e apoio após o trágico crime. Eles fizeram terapia e em agosto de 2022 abriram um restaurante em homenagem aos filhos, servindo alguns de seus pratos preferidos. Depois de tudo que passaram, os Maguade ainda tem forças para mostrar compaixão e bondade. Eles se orgulham pelo fato de terem criado dois filhos maravilhosos e altruístas que só queriam ajudar os outros. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.